Música 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 Cara, você tá falando sério comigo? Eu tenho que falar uma hora. Me chamaram pra jogar handball na Alemanha. Música Meu batom. Tô bonito, Fernando. A gente tem que acreditar. É o visto, o passaporte, o título de leitor. Ele vai ter que emancipar. Emancipar por quê? Música Vai, vai, vai. Acho que vai. Daqui a dois anos ele vai ser outra pessoa. Vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente. A gente nem vai conhecer mais ele. Música Tô achando que vai dar uma reviravolta no nosso evento. Música Tô com a animatura. E aí você vai realizar seu sonho. Consegui. Que maravilha. É, obrigada. Tu merece tudo isso, sabia amor? Você sabe o que que eu mereço? Eu mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho, é isso que eu mereço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL